E aí, rapaz? E aí, rapaz? Vamos? Ó, como é que tá? Vai, rapaz, chegou bem na hora. Rapaz, parece que tá... Que limbo aí, gô. Tá quase no grau aí, ó. Vai prestar uma caipirazinha, gô. Caipira. Rapaz, deixa eu ver aqui. Tá quase boa já, ó. Ih, é o Gil, só. Olha as coisas agora. Ó, o homem come demais, hein? E agora, irmão? E aí, rapaz? Nossa, pode ser que você não pode dar pra eles aí. Pode nem esconder, agora não pode mais, hein? E aí, rapaz? E aí, como é que tá? Por aqui, moço? Para que eu tinha um cheiro gelou, hein? Cheiro de quê, rapaz? Uma galinha, uma caipira. Caipira? Não, meu carro foi. Tá bom, homem. Não sei, não. E aí, que hora que tá pronto aí? Ih, aqui vai demorar. Conversa? Nossa, a galinha é dura, meu. Ah, eu botei umas cinco águas. Olha aí, ó. Quer bichar e ver também? Não, é, vem. A minha ver, não tem... O arroz já tá pronto. Não, o arroz já tá pronto. E a salada? Que salada, meu? Aqui não tem que... Tá pronto, gente. Tem nada aqui, não tem não. Tem não. Mais cinco horas tá pronto aí, né? Mais cinco águas que tu vem, que aí já tá bom, né? Cinco horas, né? Tá bom, pega lá mais água lá atrás, bota aqui. E lá, tu vem depois. Tá? Se eu decidi comer, eu tô lá. Pois é, é coisa disso. Aí que vai demorar. Foi bom, mas tá. Alô, a bicha tá dura mesmo. Tá dura, não sei de boa. Olha aí, eu botei uma água aqui dentro aqui, ó. Galinha dura. Olha demais, mano. Eu só tava pra eles, né? Pega o prato lá, vamos comer.